Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês! Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver alguns adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Um adjetivo é uma espécie de palavra que descreve um substantivo. Um substantivo pode ser uma pessoa, um lugar, uma coisa, um animal. Aqui estão algumas frases que você pode usar para descrever a aparência de uma pessoa. Algumas dessas palavras que vocês vão ver agora são sinônimas, ou seja, significam quase ou exatamente a mesma coisa. Saber mais de uma maneira de dizer algo é muito útil ao descrever pessoas. Repita os termos em inglês. O guarda-chuva pertencia a um homem com cerca de 30 anos de cabelos curtos e barbeado. O homem de 35 anos de cabelos longos entrou no ônibus para trabalhar. O cabelo dela é naturalmente cacheado. Eles usaram cabelos lisos para ir à discoteca. They wore straight hair to go to the disco. Ele era um homem bonito com cabelos volumosos, negros e ondulados e um bigode. He was a handsome man with thick, black, wavy hair and a mustache. O cabelo crespo dela era lindo. Her frizzy hair was beautiful. Meu pai está ficando careca. My father is going bald. And that's it for today. Thank you for watching this video. Escreva nos comentários aqui embaixo uma frase parecida com essas que eu disse no vídeo e melhore seu inglês. Se você gostou dessa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nos siga também no Instagram, no Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima vez.